você tá precisando de um ônibus para sua frota continua me assistindo aqui no clube do ônibus em para quem precisa de um ônibus rodoviário com motor dianteiro esse daqui ó 2010 barra 2010 3 unidades vamos lá carroceria Marco Polo modelo viajo 900 são 90 centímetros de bagageiro de altura dos bagageiros aqui ó carroceria rodoviária no G7 as poltronas mais largas viagem 900 com 90 centímetros de altura dos bagageiros esse daqui janelado sem ar-condicionado e são apenas três unidades só que esse carro aqui tem um diferencial esse aqui é um Scania o F230 vem 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 cá vem cá vem cá vem cá olha aqui ó carroceria Marco Polo viagem no chassi Scania em olha para isso aqui ó painelzão da Scania no Marco Polo aqui viagem já da nova geração esse carro aqui aqui que tá com 492 mil quilômetros rodados ano fabricação ano modelo 2010 agora vamos conhecer aqui outra coisa ó câmbio manual de seis velocidades agora vamos conhecer aqui o salão do carro esse carro que ele é um semi-cabinado então nós temos aqui uma divisória porém sem a porta aqui de acesso ao salão aqui são 46 poltronas rodoviárias mais largas esse carro aqui mais uma vez sem ar-condicionado janelado com cinto de segurança beleza então tá aqui ó 45 46 no final do ônibus com banheiro aqui a disposição do cliente beleza e e ele tá à venda por cento e trinta mil reais três unidades G7 Scania UF 230 por cento e trinta mil reais em e se você precisa de um ônibus ônibus rodoviário na linha G7 esse daqui é uma boa indicação ônibus toco 4x2 tá aqui ó a roceria Marco Polo modelo Paradiso G7 1200 1,20 de bagageiro comprimento total aqui do veículo 13 metros e 20 na configuração 4x2 chassi toco hein beleza agora vem cá 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 classificação segunda aqui MTT veículo semileito cabine aqui do motorista bem tradicional da Marco Polo sem aqui a manopla do câmbio câmbio já no padrão Opticruise aqui com essa essa manopla próxima aqui ao volante sem grandes novidades salão de passageiros bancada tradicional rodoviária com descansa pernas e 42 lugares em beleza é isso aqui ó ônibus toco 42 lugares geladeira aqui a disposição do cliente do passageiro banheiro aqui a bordo sem novidades agora vamos só aproveitar aqui demonstrar a questão da reclinação tá aqui ó são cinco estágios de reclinação aqui nesse carro hein então carro do tempo 2013 barra 2013 ano modelo 2013 por 290 mil reais em se você não assistiu o último vídeo que eu falei aqui desse carro aqui desses exemplares carroceria Urbana Marco Polo Viale piso baixo esse daqui vem aqui vem aqui vem aqui vamos mostrar hoje um pouquinho mais de calma já que o pessoal se interessou pediu vamos lá vidros bandeira colados aqui aliás fixados nesses borrachões aqui da carroceria então vidros no formato bandeira três portas chassi Mercedes-Benz piso baixo o o 500U então aqui ó vidros todos os interesses com um ar-condicionado com três portas eles que estão todos pintados na cor branca e com motor traseiro agora vamos aqui vamos aqui vem aqui vamos 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 aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui aqui na frente desse carro ó que nós temos painel tradicional da Mercedes-Benz e o que eu não mostrei para vocês no outro vídeo tá aqui ó o câmbio automático se eu não me engano de cinco ou de seis marchas então para quem no caso comprar aqui um piso baixo vai ter um piso baixo de câmbio automático agora vamos entrar lá na porta do meio a gente poder conversar aqui mais um pouquinho ó o salão amplo bem amplo no outro vídeo que eu falei a respeito das polturas mas você quiser transformar esse carro aqui esse veículo aqui no motorhome para você por 59 mil novecentos preço de uno em preço de carrinho barato você compra um ônibus para você transformar num motorhome um veículo de 13 metros e 20 de comprimento então ó olha aqui a altura do teto então a gente tem no caso aqui uma altura bem legal aqui por conta dessa parte que você no caso aqui piso baixo aqui em cima nós temos a outra a outra parte aqui do acesso do veículo já com altura aqui um pouquinho mais alta mas dá para você transformar isso aqui num verdadeiro motorhome mas que beleza 59 mil e novecentos ano fabricação 2012 barra 2012 mais uma opção de rodoviário aqui à disposição na quality bus hein olha esse daqui buscar carroceria buscar modelo vista bus lo a versão mais baixa aí para a linha rodoviária da buscar esse que tá montado em cima da mecânica mercedes-benz o 500 r então ônibus rodoviário com ar-condicionado vidros colados chassi 4x2 chassi toco 4x2 beleza aqui para vocês ó estamos bagageiros bagageiro aqui tá direitinho tudo tudo em ordem tudo beleza inclusive pessoal gosta de ver como é que tá a questão aí dos bagageiros aí ó tudo certinho agora vamos lá mostrar que esse carro por dentro hein então mais uma vez chassi mercedes-benz o 500r chassi com motor de 305 cavalos vem carroceria buscar veículo cabinado câmbio de varão na mercedes-benz aqui a parte do painel sem grandes novidades o veículo tá com segundo aí o tacógrafo 562 mil quilômetros rodados beleza agora vamos ver aqui por dentro ó poltronas a buscar dispensam comentários em um show show a parte muito legal isso daqui poltronas macias fofinhas aqui é um show um show a parte beleza vamos lá no final desse ônibus aqui pode passar aqui para passar para passar são 46 lugares com sanitário um banheiro aí à disposição do cliente esse carro aqui é um carro fabricação 2008 modelo 2009 que tá venda aqui por 100 mil reais 100 mil você leva esse ônibus aqui para sua empresa aí para o seu serviço em para você que não viu o vídeo da última demonstração aqui dos ônibus à venda aqui na quality bus daqui ó ônibus Marcos urbanos com carroceria Marco Polo sem ar-condicionado no chassi de 17 toneladas então 2012 1722m 2014 no 1721 e o 2013 também no 1721 vamos começar por esse daqui ó Marco Polo Torino chassi alongado são três portas a porta central com elevador sem ar-condicionado bancada urbana sem grandes novidades aí ó posto do cobrador bancada urbana aí sem grandes novidades piso para flex esse daqui por 110 mil reais 2013 2014 já é da nova geração da marca o paulo também no caso aqui um torino 2014 mesma configuração chassi alongado três portas porta central com elevador por 170 mil reais agora você precisa ir de um ônibus mais baratinho aqui ó 2012 1722m da geração anterior de chassis da mercedes-benz também com porta central e com elevador o chassi alongado sem ar-condicionado bancada também no caso tradicional urbana por 85 mil reais também tem outras opções de micro ônibus de ônibus com ar-condicionado entra aí www.qualitybus.com.br agora olha para esse aqui ó carroceria mascarello modelo roma 370 ônibus com 3 metros e 70 de altura ele que está montado em cima da mecânica do chassi Scania o K360 então carroceria mascarello modelo roma 370 modelo rodoviário da mascarello esse aqui que é um veículo 2012 barra 2012 ano fabricação no modelo 2012 o Scania K360 4x2 o chassi Toco agora vem aqui vamos observar aqui esse universo pessoal que é mais curioso a respeito das carrocerias mascarello vou até aproveitar fechar aqui a porta do salão então tá aqui ó posto aqui do motorista numa altura mais baixa câmbio confort shift da Scania com sete velocidades mais a marcha ré aqui nós temos uma espécie numa central de comandos do ônibus aqui ó aqui uma centralzinha central multiplex né aqui nós temos freio estacionário aquela questão padrão aí dos ônibus rodoviários mais designer aqui a questão diferenciada aqui com relação a esse veículo aqui aqui perante a Marco Polo perante a comil a buscar enfim é bem diferenciado esse daqui agora vamos entrar aqui no salão de passageiros também tem umas diferenciações aqui ó vamos começar por essas poltronas e surpreenderam até são poltronas até largas aparentemente confortáveis o veículo que a gente conta com 42 lugares sem descansa pernas então vamos aqui até o final e a gente poder observar isso daqui junto ó tá aqui 42 lugares geladeira e banheiro hein então geladeira aqui no fundo aqui no fundo e o sanitário à disposição aí do cliente agora outra coisa que é importante respeito aqui desse carro ó um dos poucos rodoviários à disposição no mercado com um dois três quatro monitores LCD de fábrica muitas das vezes os os Marco Polo são três monitores nesse caso aqui da mascarello são quatro monitores já de fábrica aqui para esses carros inclusive olha isso aqui ó nesse caso aqui já vem até com sacolinha então é só comprar e fazer aí o seu fretado mas que beleza agora aproveitar aqui ó fazer aqui a inclinação de uma das poltronas a gente vai descobrir isso aqui juntos é isso aqui ó vamos lá a poltrona é uma boa reclamação cinco estágios de reclamação nesse caso aqui sem descansar pernas um ônibus com 42 lugares estão veículo 2012 2012 saindo por 240 mil reais para vocês acessa aí www.qualitybus.com.br agora mais uma opção para rodoviário na carroceria mascarado no Roma 370 vem aqui vem 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 olha isso aqui ó mais um Roma 370 ou seja são três metros e setenta de altura aqui com relação aqui com relação a altura do ônibus os bagageiros principais numa altura bem legal olha isso aqui ó o outro tava com o bagageiro travado por causa que o carro tá sem ar esse daqui dá para mostrar ó então a altura aqui do bagageiro olha isso aqui ó ó a altura aqui bem legal eu tenho 1 metro e 76 de altura tô quase aí quase inteiro aqui de pé ele deve ter aqui mais ou menos um metro e 35 metro e 40 de altura aqui nesses vamos agora esse carro aqui além de ser trocado ele ainda conta com esses dois bagageiros aqui auxiliares dá para você colocar mais um tantinho aqui de encomendas de compras o que o seu cliente quiser agora vamos lá conhecer por dentro vem 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 vamos conhecer aqui por dentro agora para ver se tem alguma diferenciação talvez o pessoal que tenha visto aqui não é bagageiro aqui na verdade é a parte de central aqui a parte de chicote elétrico eletrônico aqui do veículo então nesse caso aqui esse espaço não é usado é usado como bagageiro é a área de centrais do ônibus tá aqui ó de novo carroceria mascarello também pertenceu a empresa Nossa Senhora da Penha aqui nós temos a cabine ônibus ó agora sim banco do motorista um posto um pouquinho mais baixo um painel da Scania o câmbio Comfort Shift também com sete velocidades mais a marcha ré cabinado porta uma coisa diferenciada esse carro aqui ó até mesmo com relação ao outro já é o próprio apoio de pernas nas poltronas então vamos lá para a gente poder conferir o número de poltronas à disposição nesse carro aqui nesse ônibus aqui com carroceria mascarello tá lá ó são 44 lugares com geladeira mais o sanitário aí à disposição do cliente aqui ó inclusive até mostrar para vocês ó a questão do piso desse banheiro preciso diferencial com essa textura da mascarello não é aquele piso liso isso aí rodoviário com 44 lugares e descansa pernas ano modelo 2012 barra 2012 aqui ó descansa pernas já é batido vamos agora aqui fazer a questão da reclamação da da poltrona aqui ó beleza cinco estágios de reclamação aqui nesse rodoviário da mascarello que também conta com os mesmos quatro monitores de LCD já de fábrica também conta com sistema de calefação sistema de ar quente por toda a extensão do ônibus ele que está à venda por 260 mil reais www.qualitybus.com.br se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é inscrito no canal aproveita aí se inscreve no canal ativa o sininho receba todos os próximos vídeos em primeira mão eu te espero no próximo valeu um abraço a todos e até o próximo